Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J4 Core é um smartphone 4G Dual Chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K10 novo também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J4 Core tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente, do K10 novo, temos o display de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do J4 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 novo traz o botão Power e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar, jogos e aplicativos, o J4 Core chega de fábrica com o sistema Android 8.1 versão Go e o processador Quad-Core junto com 1 GB de memória RAM. Já o K10 novo vem com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.300, o J4 Core tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o K10 novo conta com bateria 2.700 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link com o preço parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J4 Core são o uso eficiente de dados e o design fino e elegante. E os destaques finais do K10 novo são o design com bordas suavizadas e a lente angular de 120 graus na câmera frontal. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho